...morreu durante um assalto na região oeste do Paraná. Vamos conversar com a Rebeca Branco, tem os detalhes pra gente. Rebeca, ele acabou reagindo depois de ser rendido. A polícia já sabe quem são os criminosos. Um ótimo dia pra você. Oi, Riva. Ótimo dia pra você e a todos que acompanham Paraná no ar. A polícia ainda está atrás dos criminosos que estavam encapuzados. A namorada deste homem, vítima então, deste homicídio, que também estava na residência, não conseguiu passar muitas características aos policiais, até porque a identificação era difícil no momento. Olha só que situação que aconteceu então. Durante o final de semana, o casal estava em casa, no interior de Pato Branco, partindo do aeroporto municipal. Quando três homens encapuzados invadiram a residência, anunciaram um assalto, perdendo dinheiro, eletrônicos de maior valor e ainda armas. Eles separaram a mulher do homem, levaram ela até um quarto, mantiveram ela refém ali por muito tempo. Enquanto isso, agrediram o homem na sala. Segundo a mulher, ninguém reagiu ao assalto. Eles tentaram ficar tranquilos, passar tudo o que os assaltantes pediam. Mesmo assim, eles eram muito violentos na ação. Eles acabaram agredindo o homem, pedindo armas. Mas ele não tinha armamento dentro de casa. Passou aí dinheiro e ainda alguns aparelhos eletrônicos, todos os que estavam na residência. Mas sem as armas, os assaltantes ficaram revoltados. Usaram a arma que eles tinham e atiraram contra este homem. O tiro foi fatal, foi na cabeça. Infelizmente, quando o SEAT chegou, apenas pôde constatar a morte, então, deste homem. Ele ainda estava com muitos sinais de agressão no corpo, possibilidade de tortura ainda durante o assalto. A mulher não foi agredida. Foi mantida refém no quarto, liberada, após a saída dos três assaltantes encapuzados, armados, que fugiram de carro, levando pequena quantia em dinheiro e ainda alguns eletrônicos. Infelizmente, confirmada a morte deste homem, que era contador na cidade de Pato Branco, homem conhecido, tranquilo, segundo moradores. E olha só, Rivarola, esse não foi o único crime na região neste final de semana. Uma pessoa também morreu, um jovem, no centro da cidade. Dois irmãos, um de 19 e de 21, estavam conversando em um posto com alguns amigos, bebendo ali, no final de semana, quando uma adolescente e um outro jovem chegaram no local e começaram a discutir com os irmãos. No momento da discussão, essa adolescente e o outro jovem estavam armados com facas, partiram para cima dos irmãos, que não tiveram aí possibilidade de reação. Um deles foi ferido gravemente, está internado em Pato Branco, mas não corre risco de morte. Mas, infelizmente, o outro não resistiu aos ferimentos, Rivarola, e morreu ainda no local. Polícia de Pato Branco agora iniciando as investigações. Até agora, ninguém foi preso, nem a adolescente apreendida. Então, cinco criminosos, pelo menos, sendo procurados pela polícia na região de Pato Branco. Infelizmente, final de semana, terminando com duas mortes na região. Ah, naquela primeira história, tem caroço nesse angu. Homens encapuzados foram em cima do homem diretamente, torturaram esse senhor. Foi tortura, foi atrocidade, foi brutalidade, o que aconteceu aí na cidade. Foram para matar esse homem. Essa história de que roubaram, não tenha dúvida do que eu estou te falando agora, é só uma cortina de fumaça para a real ação, que era atrás desse homem. A polícia vai investigar dessa forma. E vai sair caroço desse angu aí. Escuta o que eu estou te dizendo. Experiência de quem trabalhou muitos e muitos anos, como é repórter policial. Pela característica do crime, tem coisa errada nessa história. E, é claro, lamentavelmente, mais uma pessoa morta. Tchau.